Olá, boa tarde, namastê, o Deus que está em mim, saúdo o Deus que está em você. Uma grande, grandiosa tarde de sábado, como não poderia deixar de ser, um sábado de poder. Eu quero, eu posso, eu consigo. Esse é o mantra, eu quero, eu posso, eu consigo. Tem outra aqui que eu tenho na manga, né? Tenho na manga e eu não tenho que ser egoísta, eu tenho que compartilhar o que é bom. Eu vim na Terra para isso, para ajudar você e ser ajudada, claro. Uma mão lava a outra, como dizia o meu querido pai, e as duas lavam o rosto. Aí, Gê, você está muito bom, Gê, já começou bom demais. Hoje é 19, já começou rasgando seda. Hoje é 19 de março, dia do nosso poderoso São José, sincretizado com São Germain, né? Com São Francisco de Assis, é... E com o nosso divino Pai Obaloaê. Certo? Vou estar falando daqui a pouquinho dos mistérios. Bom, eu vou me perder, vou me achar, esse é o meu perfil. E não adianta querer que eu faça certinho, não, porque eu não vou fazer certinho nunca. Porque eu programo tudo para chegar aqui e falar. Quando eu chego aqui, some tudo, aparecem outras coisas no meu mental. Porque o meu mental é dos mentores e eles que mandam, né? Então, é assim que funciona. Aqui, nos telefones, né, atendendo você aqui, o poderoso, mesa de som, mesa técnica, com todos os botões, com tudo que tem poder, o Jean. Boa tarde, Jean. Já está aqui, filtrando, já está no telefone. Filtrando não, porque ele pega a pessoa, a pessoa primeiro fala com ele. Aqui do meu lado esquerdo, do lado do meu coração, né? Luiz Fernando. Boa tarde, meu filho. Boa tarde, Súria. Boa tarde a todos. Meu assistente de poder. Hoje vamos estar fazendo um programa. Vamos dar um tema, um ritmo para esse programa? Será que nós conseguimos? Vai, Súria, dá um tema. O tema do programa é gratidão. Certo? Não espere gratidão de quem você ajudou. Esquece isso. É muito difícil, isso é muito raro. Alguém que você ajudou, reconhece ele. Sempre acha que você tem que ajudar mais. Se for família, então lascou. Porque ele acha que você está em uma situação melhor que a dele, que você tem que emprestar, tem que comprar o gás. Eu já passei por isso várias vezes. Quando eu não comprei o gás para minha irmã, ela ficou uma semana sem falar comigo, acho que mais tempo. Eu falei, você pode mandar um gás aqui na minha casa? Eu falei, minha filha, hoje eu não posso, não. Não tem nem o sustão hoje aqui em casa. Eu não vou lá em banco sacanão pegar fila para mandar gás para você, não, querida. A mulher surtou, quer dizer, eu tenho que comprar o gás. É, minha irmã, está ouvindo, é com você mesmo que eu estou falando. É com tu mesmo. Então, presta atenção aqui. Esse programa é um programa místico. Místico. Eu sou suria mística, dirigente espiritual, taróloga, numeróloga, maga do fogo, sacerdotisa. Eu sou tudo que você quiser para o bem. Receba, Exu? Receba, abro caminho para Exu. Receba algum? Abro caminho para algum. Trabalho com a cigana? Dou passagem para a cigana? Trabalho com a cigana. Trabalho com a preta velha? Trabalho com a preta velha. Certo? Tudo no bem. Tudo para ajudar o próximo e, né, entre aspas, me ajudar também. Quero falar de gratidão. Gratidão é uma coisa, sim, que a gente não espera e da pessoa que você ajuda, o universo te retribui. Tá? Então, faço o bem sem olhar a quem. Isso é uma frase minha. Faço o bem sem olhar a quem. Porque você, tudo que você dá, você recebe. Isso é uma lei de causa e efeito infalível. Então, por que aquela pessoa te xingou, te magoou, não sei o que, fica desejando, emanando negatividade? Para ela, não. Deixa seguir. Deixa o universo tomar conta. Você não sabe o que você deve. Você não sabe que ligação que você tem de vidas passadas com essa pessoa. Então, eu estou começando o programa, sim, um pouco, né, me exaltando até, vamos dizer assim, nesse tema. Porque é um tema, né, muito polêmico até. E eu quero hoje, falando tudo isso, para poder agradecer. Luiz Fernando, vamos agradecer? Mas já? Já, porque senão a gente se perde. Agradecimentos. Eita, a garrafa caiu. Toma água, Silvia. Respira, criatura. Vai buscar o fôlego, velha. Bom, queremos agradecer a todas as pessoas que passaram em consulta essa semana lá, presencial, lá no Mística, que vieram de localidades distantes. Isso, pegou o fôlego também. Travei, travei. Localidades distantes. Eu te ajudo, eu te ajudo, velho. É, aqui. A Kátia, né, não vou falar o sobrenome, né, porque é para mim. Não, a gente vai falar só o nome da pessoa. Kátia de Itu. Kátia de Itu, tudo grande. O Antônio do Jaraguá. O Antônio Poderoso. O Eberton de Guarulhos. Uhul, meu poderoso Eberton, cliente de muitos anos. É, a Maria José de Hortolândia, ó. Depende Campinas, longe, hein. Ela veio, ela veio, ela determinou, ela chegou uma hora antes, né. Chegou uma hora antes. Meia hora. Meia hora. Meia hora antes de Hortolândia. Hortolândia, ela falou que é depois de Campinas. Depois de Campinas, parabéns a todas essas pessoas. E aí? E tem também, né, as de fora, né. Agora eu falo? Agora você fala. É, dos estéticos eu falo. De fora do país. Internacional, internacional. Clientes internacional. E aí, cadê o Beethoven? Súria, no pé de música, Súria, que o Facebook te bloqueia. Quero avisar a vocês que eu fui bloqueado no Facebook, aqui nos programas da rádio, devido a tocando muita música. Então, os direitos autorais, pegou pelo meu pé, pegou no pé, no Facebook, corta mesmo. Então, hoje vocês vão achar estranho, né, Toninho Nascimento? Toninho Nascimento, chamadinha pra você. Toninho Nascimento, hoje a Súria tá comportada sem música. Sabe o que ele me falou? Ah, não imagino, você não programa sem música, Súria. Eu não imagino, o seu programa é sem música. Imagina, porque ele tá acontecendo. Estão fazendo. Eu sou a própria música. Olha a minha música. Tchan, 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 tchan. Tchan, tchan, tchan. Música de Beethoven, né? Jô. O Beethoven não tem direitos autorais mais. Vai nessa. Toca mais de 30 segundos pra tu ver o direitos autorais de Beethoven. Passa de 30 segundos pra tu ver. Gente, eu tô rindo gostoso. Porque eu acredito que você aí em casa tá rindo também, né? Tristeza não paga a dívida. Aí vai aquela música que a gente não pode mais tocar, né, Jean? Bate no peito. Veralia, sem música, Veralia, você não vai poder mais nem virar cadeira pra mim. Você já não virava mesmo, diretoria? Bom, é o seguinte. Tocamos, né, a música do suspense aqui, falando da Márcia da Itália, que fez consulta essa semana, né? Demorou um pouquinho os dias do depósito até cair e tal e coisa, coisa e tal. Mas foi realizada a consulta da Márcia da Itália. Pelo WhatsApp, né? Pelo WhatsApp. E ela já mandou, precisava de desobsessão, já mandou a desobsessão familiar. Já foi realizada. E a Ivania, nossa poderosa, VIP de muitos anos, Ivania Zaira. Realizei a consulta dela. Ela mora no Japão. Realizei a consulta dela essa noite, poderosa. Mas olha aí, ela fala assim, te amo, Surya, também te amo, Ivania. E quando você é viária aqui pro Brasil, que você tá prometendo que vem e nunca vem, vem me conhecer, vai no Mística, eu vou te dar um abraço, te dar um presente. Então, esse é os meus agradecimentos, os nossos agradecimentos pela confiança que as pessoas têm. A consulta pelo WhatsApp, ela bomba, Jean. Ela bomba. As pessoas acreditam. Vou te pagar, tá? As pessoas acreditam. Não, mas dessa vez eu vou te pagar, tá, Jean? As pessoas... Ah, tá bom. Ninguém nem sabe do que tá acontecendo. Bom, é o seguinte. A consulta pelo WhatsApp, ela bomba, porque as pessoas têm inteira confiança. Tem gente que fala que tá me ouvindo já faz muitos anos e agora que decidiu. Porque tem os depoimentos, não é? Tem as pessoas que ligam aqui, a gente filtra. Às vezes eu não trago depoimento como hoje, eu tô sem nenhum depoimento. E olha que tem muitos, hein? Só falta a pessoa. É. Não, não, não vamos... Não, esses que já passaram, não. Deixa. Quero novos. Então, pessoas que já têm depoimento, só que ainda não me mandou o áudio. Gente, vocês que conseguiram. Vocês que, por exemplo... Eu vou contar um depoimento da Sandra. Sem falar o sobrenome. Sim, sim. Da Sandra, que a cigana pediu pra ela, falou, chama o cigano, que o cigano é ele, né? Chama o cigano lá pra ele pegar o aparelho pra você já fazer a voz aqui. Ela fugiu. Não fez voz coisa nenhuma. Diz que a voz era feia, que não tava preparada. Fugiu. Então, eu vou contar o seu depoimento aqui, tá, Sandra? Eu sei que vocês estão assistindo, estão ouvindo. Olha, quem fica, quem não perde é a Sandra. Ah, tenho aqui uma pessoa especial. Aliás, duas. Coloca aí duas pessoas especiais que eu vou falar aqui, que não perde o programa. Além dessas outras, que é a Madá, né? Moda íntima, né? Lingerie maravilhosa. Aquele dia que eu mostrei minha lingerie aqui, o Facebook me cortou, me tesourou. Ainda bem, né? Porque ficou ridículo eu mostrando a lingerie, né? Ainda bem que o Facebook trocou. Só um pedacinho, ó. Tá bom. Chega. Só... Ó, o Facebook não vai cortar meu sutiã agora não, hein? Aí da Madá. Eu tô hoje com um conjunto, um joguinho de calcinha e sutiã da Madá Lingerie. O preço dela é ótimo, as roupas dela, olha. Aquelas alças que não machucam, ó. Aquelas que ficam te marcando, olha que alça que ela faz pra mim. Tá bom? Peça o seu. Ela faz biquíni, faz saída, faz tudo. Ela é minha... Entra em contato com a gente, né? Que é melhor que a gente repasse o contato dela. Entra lá em contato com o Mística. Bom, a... Elizabeth Reis, que também não perde. Quem mais que não perde? Já foi a Madá, a Elizabeth... Ah, agora sim, as pessoas especiais. Não vou chorar, não posso chorar, não devo chorar, mas eu já estou chorando. Ai, tem a Cláudia Meire, que ela agora coloca a Cláudia, mas ela pra mim sempre vai ser a Cláudia Meire. Ela é a filha da casa, ela é a minha filha de santo. E ela tem, ela leva, né, o Luiz Fernando, que aí ele tem o quê? O maninho? José Fernando. José Fernando, que tem um maninho, e leva a Gabriela. Gabriela. Acho que tem, deve ter seis ou sete anos. A nossa bombom. E ela, com mochila, criança aí, e saiu do Mística, né, tarde. Deixou o celular em cima da mesa da minha cozinha. E aí? Ai, mãe, eu deixei o celular aí, não sei o quê. Aí a Gabriela, a de seis anos, falou, a primeira coisa, e agora, como que nós vamos assistir a Súria? A tia Súria, como que você vai fazer pra assistir o programa? Gente, isso pra mim não tem preço. Ela frequenta o Mística desde bebezinha, no colo da mãe. Então, ela falou, olha, Gabriela, a primeira coisa que a Gabriela falou, e agora, pra gente assistir o programa? Porque ela assiste, com certeza está assistindo. Beijos, minha poderosa, vai ser sempre a minha bombom, tá bom? Bom, vamos pro ouvinte, Jean, porque já se passou tanto tempo, eu tô aqui só jogando a conversa fora. O telefone do Mística é 2372-7337. Tenho novidade essa semana de promoção. Tenho o Pablo na quinta-feira, vou estar passando toda a agenda, se der tempo, daqui a pouco. E o telefone da rádio? Não, vamos falar do telefone do espaço que você falou muito rápido, e as pessoas que estão escutando não pegam. 2372-7337. 2372-7337. Chega! Do espaço Mística fixo e WhatsApp. Ok. Rádio? Operadora 11, 31710221. Uhul! 31710221. Pra ligar aqui. Ou 3262-4490. A rádio Vibe Mundial. A rádio que toca a sua vida. É FM... 97.7? 95.7. 95.7. Ali, tá escrito ali. Pronto, agora esse programa é entregando a véia no ar. Ó mãe, olha ali que tá escrito ali. Eu sei isso daí de cor. Há tantos anos que eu falo isso, 95.7, 95.7. E a M6660. E a M6660. Quantos anos? Doze anos falando isso aqui. Deu branco, é normal. Afinal de contas, eu sou um ser humano, não sou uma máquina, criatura. Opa! Bom, bora lá, Gê. Bota na linha a pessoa aí que eu já vou responder. Boa tarde. Boa tarde. Um pouco de luz na sua vida, abrindo os seus caminhos. E aí, com quem eu falo? Meu nome é Nilzete. Nilzete. Esse nome, né? Não é um nome tão comum e... É, mas eu nunca falei com você. É a primeira vez, porque nunca dá certo, mas hoje... Eu falei, hoje vai dar e deu sim. E deu. Eu quero, eu posso, eu consigo. É um mantra. Eu quero, eu posso, eu consigo. Bom, mas eu tenho muitas clientes com esse nome, tá? Não é comum, mas eu tenho, né? Nilzete, né? Uhum. Então, vamos lá. Data de nascimento, minha poderosa? 20 de 8 de 63. 20 de 8. E a pergunta? É, sobre um serviço, assim, se tá difícil pra mim de eu arrumar um serviço, nada dá certo. E então, eu queria saber se tem alguma coisa me bloqueando ou se é porque eu já tô velha. E aí, eu acho que não é tanto não, né? Porque eu não aguento trampo ainda. Essa foi boa, né? Essa foi boa. É, pra passar, né? Nós não somos velhas. Eu tava tão feliz que eu tava vindo pra rádio e eu passava, né, de idosa no metrô. Aí, o poderoso aí cortou, agora eu pago, né? Quer dizer, a terceira idade, pra não pagar a condução, pra trabalhar, ela é boa, né? Então, minha filha, não tem isso, não. Porque eles acham que a gente dá, como é que fala? Trabalha ainda, ainda aguenta, né? O tranco, o tranco. Então, vamos lá. Eu tenho que esperar fazer 65 anos, Jean, pra passar de graça agora? É, eu tava passando, tava tão feliz, sentando no banco da terceira idade, toda me achando. Bom, o banco eu ainda sento, né? Qualquer coisa... Eu tô pedindo pra chegar mesmo nessas idades, pra mim não pagar nada e já me aposentar logo. Fica passeando de metrô, de ônibus, olhando as paisagens, né? Fazendo um engenho mental. Vixe, é hoje. Bom, então, você quer saber, primeiro lugar, vamos trabalhar aqui o positivismo. Vamos ser positivos. Nada de dizer que nada dá certo. Isso aí é coisa que você tem que jogar fora. A partir de agora, as coisas vão começar a acontecer. Você entendeu? Faz essa reprogramação na sua vida, no seu campo vibratório, no seu campo energético, pra que isso aconteça. Porque quanto mais você fala negativo, você vai atrair. Tudo bem? É verdade. A partir de agora... Mas se eu posso ajudar pra adiantar mais um pouco? Bora, bora ver agora. Um, dois ou três. Três. Bora ver o que acontece contigo. Filha de Xangô. Caô, cabeça e lê Xangô. Bora. Meu pai, abrindo os caminhos da sua filha. Rei, tem coroa. Seus filhos nunca caem. Deixa, vamos levantar essa moça, essa jovem senhora. Um, dois ou três? Três. Três. Vamos lá ver o que acontece com essa poderosa forças ocultas. O negócio é contigo mesmo, hein? Se fosse o tarô aqui, essa lua, eu ia dizer que era magia. Mas não é. É baralho cigano que eu tô jogando. Olha, filha, tudo tá com você mesmo. Eu já tô te chamando até de filha. Olha que coisa. Tudo tá com você mesmo, tá? As coisas é você que bloqueia. Você tem tudo pra desfrutar, pra viver uma vida confortável, tá? Física, mental, espiritual, porque você é filha do rei Xangô, tá? São Pedro que tem as chaves do céu. Então, aqui, se firmando, eu peço desobsessão pra você, pra abrir os seus caminhos, tá bom? Uma desobsessão e todas as quartas-feiras você vai firmar. Xangô não precisa de vela. Você vai firmar uma vela vermelha na intenção, né, do seu mentor, pra que ele abra os seus caminhos. Quem precisa de caminhos abertos, de luz no seu caminho, é você. Então, faça. E agende a desobsessão, tudo bem? No 2372-7337. Porque ela vai se firmar, olha. A vela que ficou que é mesmo? Vermelha. Depois você entra no Facebook da rádio aqui, você assiste novamente o programa e... Aqui, a vela vermelha. Aqui a árvore, prosperidade chegando pra você e você se firmando. Ah, e se também você quiser fazer uma consulta comigo pelo WhatsApp, eu te passo uns banhos, algumas coisas, tá bom? Ou presencial também. Tá bom, então. Que cidade que você mora? Oi? Oi. Que cidade? Eu moro em Barueri. Barueri. É, não é longe. É, pertinho, pra quem vem depois de Campinas. Dá pra vir. Beijos, boa sorte. Obrigada. Eu que agradeço. Jean, mais um aí pra gente, daqui a pouco vai finalizar. Eu não falei nadinha do que eu tenho que falar. Eu só vou atender ela, então. Não vou atender mais um, não. É o seguinte, eu tenho que aproveitar o meu tempo aí, né? É o seguinte, no próximo sábado, dia 26, teremos o grandioso Ano Novo Astrológico da Prosperidade na Força de Ganesha, a Lore de Ganesha. Nesse ritual, você vai precisar levar uma moeda de um real. Então, em volta do Ganesha, da imagem de Ganesha, vai estar cheio de moedas de um real e você vai fazer a troca. Você vai levar a moeda sua, deixar no pé de Ganesha e pegar a de Ganesha. E não pode gastar. Tem que ficar até o ano que vem, no Ano Novo Astrológico de novo. Aí você gasta. Não vai levar essa mesmo pra trocar, não. Tudo bem? Então, estamos vendendo os convites já antecipados com desconto. No dia é um valor. Se você comprar antecipado, vale muito a pena, né? Pra gente se organizar, saber o número de pessoas. Então, mais informações no WhatsApp, no fixo 2372-7337-237. Não fala que eu não falei esse telefone. E, quinta-feira, 50% de desconto na consulta com o Pablo. Cigano Pablo. Cigano Pablo atendendo, já vai dar, né? Ele atendeu essa quinta-feira que passou, ele não atendeu, atendeu na outra. E já deu 15 dias, ele vai atender, tá? Atender de novo. Agende o seu horário. E tem uma novidade. A Cigana Sara me pediu pra fazer a consulta estendida. Essa semana, quarta e sexta, que é os dias do atendimento, do meu atendimento com a Cigana Sara, vai ser estendida. Vai ser. O valor vale muito a pena, você vai economizar muito. Porque você paga, você passa uma hora de consulta, e se você precisar de desobsessão, que todo mundo precisa de desobsessão pra poder abrir o caminho, pra tirar tudo que tá atrapalhando e trazer o novo do seu merecimento, e já vai incluir. A consulta estendida já inclui a desobsessão. Ou presencial, na hora que você passar, ou à distância, se você não tiver tempo, e vai ter ainda um desconto, se você quiser, pra voltar depois de 21 dias, com um valor bem acessível da consulta. Mas isso aí é teu critério, se você quiser voltar daí 21 dias. Se não, você só faz a consulta com a Cigana e já vai pra desobsessão. Vale a pena. Eu tive fazendo as contas, economiza muito. Porque tem que fazer a desobsessão depois. É, porque passa lá pra abrir os caminhos pra resolver, tem que fazer a desobsessão com o mestre. Então, com 21 Exus, que abre os seus caminhos e tem muito resultado. Gente, vocês que vão lá só pra fazer a desobsessão, que quando a coisa aperta, vai lá e... Ei, mestre, o que é a desobsessão? Manda um depoimento pra mim da desobsessão. Manda um depoimento. Tudo bem? Então, no próximo sábado, dia 26, tá? Vamos ter o ritual... Que horas que é, Sury? Vai ser às 19 horas. 19? 19 horas. Sim. Você vai lá trabalhar a prosperidade do Lorde Ganesha, que é ouro puro, Shiva, Lakshmi, todos os indianos de poder, nesse dia 26. Vai ter comida típica aí, eu não vou contar, mas que vai lá no ritual, que os nossos rituais, né? Eu sou assim, né? Suspeita pra falar, mas os rituais são tops. Eles... Ah, a cara do Jean! Ei, Jean! É ritual top! Lógico que vai ter esfirra, vai ter quibe, vai ter tudo. É mesmo, é? Vai! Se não ia, vai ter agora! Quibe, esfirra, tudo pra oferecer pra você. Vai lá! Vai lá no ritual de Ganesha. É bem melhor aí do que nas casas aí de alimentação, né? Já aproveita, já come do dia, já come, já faz tudo. Já come o Habibus lá mesmo. Habibus, Habibus! Pô! Ah, já falei! Vê! É? Vai lá no Habibus de Súria! Vai lá! Súria-Bib, Súria-Bib. Ah, eu vou fazer uma homenagem especial à deusa Súria. Eu vou fazer uma homenagem especial à deusa Súria, nesse dia. Ah, vai ser lindo! Vai ser lindo! E vai ter essa marcha de Ganesha pra iniciar. A marcha de Ganesha, você vai poder sentir a força do Lorde de Ganesha. Bom, que dia que é? Dia 26, a partir das 19 horas. Convites antecipados com desconto. Já vou, Gê, já tô indo. Essa pode? Nem põe, nem põe. Eu já tô indo embora, eu já vou. E dia 27, Súria, vai falar ou não? 27! 27 temos Mistérios de Luz, né? Do nosso Divino Pai, Obaloé. Súria, não para, não para. Domingo é Ritual de Ganesha da Prosperidade do Ano Novo Astrológico, um sábado. E no domingo, sábado, Ritual de Ganesha, dia 26. Domingo, dia 27, eu vou estar no Lelê, Lelê, no curso Mistério de Luz do nosso Divino Pai, Obaloé. Das 14 às... Ainda tem vaga, né? É, ainda tem vaga, umas duas vagas. Das 14 às 19 horas. Eu sou luz, eu sou amor, eu sou prosperidade, Gê. Eu sou um canal divino para o bem da humanidade. Fui! Obrigada, Gê. Obrigada, Luz Fernando. Obrigado. Programa Mística. Mística. Autoconhecimento. Espiritualidade. E a magia dos oráculos. Com a terapeuta, taróloga e espiritualista, Súria Mística. Vibe Mundial. FN. A rádio que muda a sua vida. A rádio que muda a sua vida. FN. 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 E aí